Música Fala galera, beleza? JT com vocês mais uma vez no canal Estamos de novo aqui no T-Hunter Classic Para dar continuidade a nossas missões de Valentine's Day E a terceira missão pede que a gente abata um urso pardo A uma distância de menos de 15 metros se não me engano Bom, é uma missão razoavelmente simples A missão que eu achei mais complicada até agora foi a do Samba Que é um bichinho bem complicadinho de se achar Eu achei muito mais rusa no mapa Pick Up and Bay do que o Samba Então eu passei perrengue lá Mas aqui eu acho que a estratégia vai ser bem simples Primeiro eu vou tentar me aproximar do urso O mais sutil e silenciosamente possível Se o urso notar a nossa presença Muito provavelmente ele vai tentar dar o bote Ele vai tentar virar e atacar a gente E nesse momento eu vou ter ou essa 12 F3 A de canos sobrepostos Ou aqui no terceiro slot Eu tenho 454 Para tentar rechaçar essa agressão Então ele estando a menos de 15 metros Eu acredito que já vai estar valendo Para a gente Bom, o mapa que eu escolhi foi o Valdezbois O mapa que vocês sabem que eu gosto bastante Ainda mais para caçar urso E fazia tempo que eu não caçava aqui Então Vou matar um pouquinho a saudade de Valdezbois Bom, ali a gente já está vendo um monte de De fêmeas de De red Um monte, cadê as outras? Ah, está lá Uma, duas, três, quatro, cinco Ah, eu trouxe também a besta A besta 3 points Mas não tenho a intenção de usá-la Só se for um animal que estiver se aproximando da gente E a gente ainda quer manter o silêncio A gente vai usar ela para Para manter a nossa Nosso stealth, manter o silêncio Vamos ver se essa pegada aqui é de urso Não, é daquelas fêmeas de red ali embaixo Eu acho que eu já fiz até um vídeo sobre Não sobre ursos especificamente Mas tem algum vídeo no canal No qual eu caço bastante urso Aqui nessa Nessa ilha do meio E realmente É um lugar onde tempos atrás Tinha muito, muito, muito urso Aí depois deram uma mexida ali na Quer dizer Eu usava o barril, né Para atrair os ursos Aí colocaram aquele sisteminha de De nerfada Nerfada Deram uma bela De uma nerfada No barril que atrai ursos, né E Cara, desde então Não foi mais o mesmo lugar Cara Realmente Deu uma baixada Na qualidade dos ursos Dessa região Mas de qualquer forma Ainda vamos dar aquela olhadinha aqui, né Eu sempre colocava o meu tratador ali Agora eu já retirei desse lugar Bom, até agora Nada, cara Mas eu acabei de sair do lodging, né Então já estou querendo encontrar urso É meio complicado Mas Valdezbois Não tem segredo, galera Para quem gosta de caçar urso É só seguir o rio E ou para cima Ou para baixo do mapa Tu vai encontrar alguma coisa Vamos ver aqui Tá tudo bem quieto, né Nenhum animal chamou ainda Só as feminhas de red Ali em cima Deixa eu ver Desinstalaram os animais do jogo, galera Opa, tem uma pegada aqui, ó Tomara que seja de urso Quer ver que é de raposa? Tadãn Chutei E acertei Infelizmente Ó, a raposa chamou Tá lá no meio da ilha Mas é outra, ó Isso aqui está deixando de ser a ilha dos ursos Para virar a ilha das raposas, então Bom, rapaziada Então eu não vou enrolar Não vou ficar enrolando aqui Não vou deixar o vídeo muito comprido, né Eu vou dar um cortezinho Vou tentar encontrar um urso para a gente E quando eu encontrar E eu estiver me aproximando dele Eu volto com vocês, beleza? Rapaziada Voltei aqui com vocês E, bom Eu sei que nessa parte aqui do mapa Tem um urso, né Eu estou escutando ele Ele fazer barulho E está bem na nossa frente Não sei se deve estar longe Deixa eu até Ir mais abaixado Eu não quero Ó, já dá até para ver as pegadas dele aqui, ó Olha o tamanho da pata da criança, cara E, bom O animal está bem pertinho da gente Eu já vou ir aqui com a F3 Blazer na mão Né Ó, ele já está chamando, cara Ih, rapaz Já viu Vem, vem Boa Bom, acertamos um tiro muito bom Pegou no pulmão dele Vamos ver aqui Nossa, estragou o bicho todo A F3 é muito forte, né, galera Pontuação 18 Mas não importa para a gente a pontuação E sim a distância O animal foi abatido a 9.1 metros, né Tipo, 9 metros e... Sei lá, 1 centímetro Sei lá Então, vamos resumir o game Bom, concluímos essa missão Né Foi uma missão um pouquinho mais fácil Então, consequentemente um pouquinho mais rápida Eu espero muito que vocês tenham gostado A gente já vai para a nossa próxima missão Né E... Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando Eu peço desculpas por agora Porque eu acho que esse pacote de missões vai estar saindo Um pouquinho atrasado, né Talvez uma semana depois Mas, como eu falei para vocês Eu não estou tendo muito tempo livre, né Eu estou indo do trabalho para a faculdade Da faculdade eu volto para casa Dormo e vou trabalhar de novo, né Então, sempre no momento que eu tenho livre Eu vou gravar para vocês Mas eu quero que vocês entendam que, por enquanto A minha vida está bem, bem corrida, tá bom Então, mais uma vez Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever E chamar os amigos de vocês para o canal, tá bom Deixem o like para me incentivar A cada vez mais estar produzindo conteúdo para vocês Né Se vocês quiserem entrar em contato comigo Podem falar diretamente Nas minhas redes sociais Twitter e Facebook Lembrando que eu uso mais o Facebook, né Para quem quer falar comigo Pode deixar uma mensagem lá Que eu leio a mensagem E respondo o quanto antes, tá bom Então, mais uma vez Muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo Valeu E Fui E aí E aí E aí E aí